Chegou a hora de permitir que meus novos níveis de consciência se mostrem. A sabedoria divina em mim aceita agora meu pedido, para que meus novos níveis sejam apresentados. A sabedoria da matriz divina aceita agora o meu pedido. Eu vim ao mundo para evoluir. Eu vim ao mundo para me expandir. Eu vim ao mundo para crescer e aprender. Essa é a lei da vida. Esse é o caminho natural da existência. Eu estou completamente, absolutamente aberto para explorar meus novos níveis de consciência. E a sabedoria divina em mim sabe o que fazer para me mostrar meus novos passos de crescimento, expansão e evolução. Eu aceito, eu sou, eu me expando. A sabedoria divina em mim sabe como me guiar para essa expansão segura e leve. Eu nasci para ser tudo o que eu mereço ser. Eu vim ao mundo para ser o melhor que eu posso ser. Eu mereço o melhor. Eu tenho a programação interna para brilhar e me expandir sempre. Não há o que temer, porque a sabedoria divina em mim tem o DNA da expansão. Há em mim recursos ilimitados para que eu experimente meus novos níveis de consciência. Hoje, amanhã e depois, sem limites. Eu não preciso temer a mudança. Eu posso confiar na sabedoria divina da minha mente superior. Eu posso ir me superando a cada passo. Eu tenho o poder suficiente para me dar bem em cada momento de mudança. Eu tenho uma habilidade natural para lidar com as mudanças e quebras de paradigmas. Eu tenho tudo o que eu preciso para mudar. Eu tenho tudo o que é necessário para enxergar os meus próprios níveis. Eu tenho todo o amparo para permitir que eu avance na direção do meu progresso pessoal. Eu tenho toda a bebida que eu viqu fonts. Eu tenho todo o que é necessário para que tumiere os meus novos níveis de味creveres. Há uma sabedoria divina em mim que me protege, me guia em cada caminho que eu queira trilhar. Há uma força em mim, há uma sabedoria divina em mim, que me protege e me guia em tudo o que eu me proponho a fazer, sem limites, hoje, amanhã e depois. Eu aceito, eu sou, eu me expando, eu estou bem com todo o processo de mudança, eu fui projetado para mudança, a sabedoria divina em mim é a própria mudança em ação. Eu posso confiar em tudo que se apresenta em minha vida, eu posso decidir o que quero mudar, e sempre que eu me coloco em movimento, eu sinto todo o amparo e direção que preciso, porque é assim a matriz da vida, é assim a sabedoria divina em mim. Eu nasci para ser tudo o que eu mereço, eu vim ao mundo para ser o melhor que eu posso ser, eu mereço o melhor. Eu tenho a programação interna, para brilhar e me expandir, sempre. Há uma força em mim, há uma sabedoria divina em mim, que me protege e me guia em cada caminho que eu queira trilhar. Há uma força em mim, há uma sabedoria divina em mim, que me protege e me guia em tudo o que eu me procura fazer, sem limites, hoje, amanhã e depois. Eu posso confiar, eu posso me sentir leve e seguro, porque toda mudança é fluxo natural. Estou pronto para ver e agir no meu próximo nível. Estou em mim, estou em paz, com toda mudança que está acontecendo. Há em mim, recursos ilimitados, para que eu experimente, meus novos níveis de consciência. Hoje, amanhã e depois, sem limites, eu aceito, eu sou, eu me expando. Está feita luz. Gratidão pela sua permissão. Gratidão por ser você. Gratidão, gratidão, gratidão. E até a próxima. Gratidão. Amém.